É isso aí, olha, em Maracanau, os policiais do raio avistaram dois homens numa atitude suspeita. Os elementos estavam fazendo o que? Estavam pilotando uma moto. Os policiais deram ordem de parada. Sabe o que que eles fizeram? Por reagir contra o raio. Apontando a arma de brinquedo para a composição. Olha, é uma arma de brinquedo. Eles apontaram para a composição, achando que a composição iria ali se intimidar com essa audácia desses vagabundos. Resultado? Composição revidou. Não ia perguntar, é de brinquedo? A polícia não tinha que perguntar. Apontou que é que ele queria bala. Um dos suspeitos foi baleado na perna, o outro conseguiu fugir. Vamos ver aqui. Nossa, aqui tu vai chegando aqui a comunidade de Cágado, aqui no bairro de Maracanau. E a informação que nós temos é a seguinte. Toda essa movimentação aqui se deve devido à prisão de um homem. Dois homens vinham em uma moto, praticando uma série de assaltos aqui pelo município de Maracanau, aqui na região metropolitana de Fortaleza. E aí, um dos homens suspeitos de estar praticando aí essa série de assaltos foi atingido. Ele encontra-se que neste momento caído, o tiro atingiu aí a perna dele. Populares dizem que um policial apaisana ia passando na hora e houve aí esse disparo contra esses ocupantes desta moto. Outra informação já dá conta de que não, não era um policial apaisana, e sim uma pessoa que vinha passando numa moto e estava armada e teria aí efetuado esses disparos. A ocorrência que foi aí realizada por equipes do raio, porém, não foi uma troca de tiros dos dois homens com os policiais do raio, porque esses dois homens, eles vinham praticando essa série de assaltos, portando aí um simulacro. O fato é que um foi baleado, está aqui no local, foi contido pelos policiais do raio. O outro conseguiu se evadir, a moto utilizada por eles, assim também como o simulacro, foram levados para a delegacia aqui da área. Nós não temos aí a identificação deste homem e aqui no local uma grande movimentação de populares, né, de curiosos que acabaram aí sendo atraídos por toda essa confusão, pelo barulho dos disparos e também pela movimentação aqui no local de polícia militar e também de duas equipes aí do SAMU que foram acionadas aqui para o local. Aqui no local ainda ficou aí o capacete, né, utilizado por um dos homens. Na hora de toda a correria, na hora de tentarem aí fugir dos policiais do raio, acabaram deixando aí para trás esse capacete. Esses homens, segundo informações dos policiais do raio, esses homens são suspeitos de estarem aí praticando uma série de assaltos durante a tarde de hoje aqui no município de Maracanãú. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. Música Música